Boa noite, boa noite, ficha pescada não é nada, viu? Demorou, galera, mas agora vai sair o sorteio da tauba, ó, já, bichando aí, ó, o desenho do tucuna e atrás a tauba de carne picada, ó, beleza? Fazer rapidinho aí pra não agarrar também todo mundo, né, ficar vendo o vídeo, tá? Queria agradecer a todos aí que se inscreveu, deixou seu like, seu comentário, beleza, galera? Vai ajudar nós aí, beleza? Dá um aro pra nós aí, que nós estamos melhorando, nós estamos melhorando aí, é, queria falar também, quem não ganhar, fica chateado não, vai ter o próximo sorteio, tudo tem a chance, né? Vambora, vou falar os nomes aqui, vou dobrando e vou pôr, lembrando que o sorteio só foi válido, quem comentou o vídeo da tauba, beleza? Muita gente visualizou e não comentou, beleza? Tinha que ter comentado, beleza? Então, vamos começar aqui, ó, Alexandre Maciel, aqui, ó, Alexandre Maciel, beleza? Etats. Tinha que ter 시청, ó, Alexandre Maciel, aqui, ó. Boa sorte now, amigo, ó-ki, ó, nessa bolsa, aqui ó. É o líder, Henrique. É o líder Henrique. Perreirão Mestre Perreirão Mestre Juárez Juárez, pescador de traíra Gente boa Cara, pega pra ele demais, galera Paulo Crente Crente boa também, ó Boa sorte, meu amigo Edulaura, Davi Edulaura, Davi A letra não é boa não, mas Deu o que, né? Jona Minha peça Tupando demais, viu, galera? Gente boa Boa sorte, meu amigo Arthur Castro Boa sorte, viu, Arthur? Mineirinho Dicas e manejo Meirinho, dicas e manejo Robson Beleza? Boa sorte, meu amigo Tiagão Bom, isso aqui é o Tiago Luiz Tiago Luiz Fisch Tiago Luiz Fisch Tiago Tupuna é demais também, viu? Juracir 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 Aqui, ó Bora sorte, seu senhor Juracir Sandra Pescaria BH Menino também Pesca demais, ó Pescaria BH Márcia Ribeiro Fidel Embrair Gosta muito De um De uma pescada E solta papagai Raul É o Raulzão aí, ó Marciel É o Pegador de dourado E o galera Menino que pega dourado demais Pesca e ação Esse menino aqui Pesca demais também, viu? Cê tá doido Boa sorte, viu, amigos? Cristina Hélio Boa sorte, viu, Cristina Sabrina José Monteiro Cês tão Pegando bacana aí Vou falando aqui, viu O Anderson Maia Boa sorte, viu Anderson Maia Adriana Pereira Boa sorte O Hélio Faustino Ele é gente boa Também, viu? Bom de vestido Esse menino E o último aqui, ó Meu amigo De pesca Vinicão Vinicius Pescador É, ué Tá com canal aí também, viu, galera? Dá uma moral pra ele Vinicius Pescador Beleza? Vinicius Gente boa Gente boa Demais Humilde Demais Eu gosto dele Demais Viu Lembrando Quem não ganhar Não fica com raiva não Aí tem o próximo sorteio aí, viu? Beleza? E eu quero que você deixe o seu like E o seu comentário Nesse vídeo Eu quero que vocês comentem Quem ganhar Por favor Comentar E pôr no telefone aí Beleza? E lembrando Dependendo aonde Paga Ah Correi Pra entregar Beleza? É Vambora Quem foi de sorte, hein? Ó Peguei aqui Vou fechar Vamos lá Boa sorte E o galera Cristina Hélio Hélio Cristina e Hélio Boa sorte E o Cristina Deixa o seu comentário No seu telefone aí Beleza? Chamar pra nós entrar em contato Com você Beleza? Nosso parabéns Ganhou A talba da Tukuna E ela aí, ó É, ué Boa sorte Galera Não se esqueça Deixa o seu like Beleza? Seu comentário Divulga aí pra nós Se inscreva no canal Bora Vai ter próximo sorteio Não desanima não Beleza? Picho pescador Sacaxu Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte E aí